Olá pessoas maravilhosas! Preparada para mais um dia aí do nosso desafio? Hoje nós vamos trabalhar bumbum e também aí a barriguinha, deixar sarada. Beleza? Vamos fazer os dois em um hoje, certo? Então, simbora! Bom, se você é nova por aqui, eu me chamo Jéssica Moreira, seja muito bem-vinda e eu já te convido, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades, dicas, desafios que rolam por aqui, beleza? E também me segue lá no Instagram, tira fotinha, me marca para eu te repostar e no meu grupo do Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo, certo? Então, simbora que eu vou te mostrar quais são os exercícios que nós vamos fazer, já deixa o like enquanto isso e compartilha o vídeo para ajudar o canal. Vamos lá! Primeiro exercício, nós vamos fazer a extensão simultânea, certo? Aquele que estica lá e sobe tudo. Segundo exercício, nós vamos fazer a extensão de quadril em quatro apoios. Ah, e a extensão simultânea, nós vamos fazer duas curtinhas em cima, tá? Duas curtinhas em cima e desceu. Depois, extensão de quadril em quatro apoios, nós vamos fazer três curtinhas lá em cima, tá? Aqui assim e um, dois, três e desce, beleza? Depois nós vamos fazer quatro apoios com a perna dobrada. Aí vai ser quatro curtinhas lá em cima e uma completa. Um, dois, três, quatro e uma completa. E assim sucessivamente. Elevação pélvica unilateral, cinco segundos de isometria e cinco repetições. Aqui, né? Segura aqui e um, segura, cinco segundos e depois faz cinco repetições. E pra finalizar, nós vamos fazer... Finalizar não. Uma prancha com extensão de quadril. Nós vamos fazer aqui, ó. Você vai descer, subir, aí estende o quadril, estende o quadril. Desce, estende o quadril, estende o quadril. Um, sobe, estende o quadril, estende o quadril. Beleza? Por último, um cachorrinho mais um quatro apoios, mais uma prancha de tesoura aqui, ó. Cachorrinho, vai fazer três, quatro apoios, três e depois um, dois, três. Beleza? Esse vai ser o nosso circuito. Serão dois minutos cada exercício. Só dez segundos de transição aí pra dar uma respirada, beleza? Quem quiser usar carga, usa, enfim, né? Então são só trinta minutinhos de tríngula. Simbora! Preparou? Fissão simultânea. Já deita aí e bora. Segura. São duas curtinhas em cima e desce. Um, dois, desce. Um, dois, desce. Um, dois, desce e bora! Bora! Duas curtinhas lá em cima. Contra a abdômen. Não, deixa relaxar. Vambora! Esmaga! Vambora! 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 Sobe! Vambora! Subiu! Subiu! Esmaga! São dois minutos. Dói mesmo! Bora! Eita! Tá queimando! Esmaga! Vambora! Vambora! Agora, extensão de quadril. Quatro apoios, perna esticada. Três curtinhas lá em cima. Esticou? Uma perna primeiro. Um, dois, três. Desceu. Vamos fazer tudo de um lado, depois vamos fazer tudo do outro. Desceu? Lá em cima. Um, dois, três. Desceu. Um, dois, três. Desceu. Um, dois, três. Bora! Esmagando. Contraia o abdômen, não deixa relaxado. Vambora! Bora! Fica firme! Vambora! Esmaga! Vambora! Contraia o abdômen, o bumbum. Inspira. Pra queimar, men! Vambora! Vambora! Vamos! Bora! Deixa queimar! Força! Curtinha lá em cima, esmagando o bumbum Vambora Contra a abdômen Quatro apoios com a perna dobrada Quatro curtinhas lá em cima Subiu, um, dois, três, quatro, desceu E um, a mesma perna, hein? Três, quatro, desceu Um, dois, três, quatro, desceu Bora Um, dois, três, quatro Eita, que queima Um, dois, três, quatro Esmaga Bora Um, dois, três, quatro Vambora Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Vambora Um, dois, três, quatro Desmagando bem lá em cima Um, dois, três, quatro 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vambora, 1, 2, 3, 4, bora, 1, 2, 3, 4, esmaga. Vambora, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ai, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ai, elevação lateral, com a mesma perna, tá, direita, pisca direita, direita embaixo, 5 segundos de isometria, segura, 1, 2, 3, 4, 5, desce, subiu, nossa, 1, não descança no chão, hein, 2, desceu, subiu, 3, 4, e 5, segura 5, 1, 2, 3, 4, 5, e 1, vambora, 2, esmaga lá em cima, 3, 4, e 5, segura, 1, 2, 3, 4, 5, segura, 1, 2, 3, 4, 5, segura, 1, 2, 3, 4, 5, segura, 1, 2, 3, Dois, esmaga. Três, quatro, cinco. Isometria. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Isometria. Um, dois, três, quatro, cinco. Bora. Um, dois, três, quatro. Esmaga o ovo lá em cima. Cinco. Isometria. Um, dois, três, quatro, cinco. Desceu. Ai. Próximo. Ah, erra a prancha. Bora. Segura. Extensão. Um. Na mesma perna. Dois. Sobe. E um. Dois. Desce. E um. Contra o abdômen. Um. Dois. Sobe. Um. Dois. Desce. Um. Dois. Sobe. Um. Dois. Sobe. Desce. Contra o abdômen. Um. Dois. Dois. Um. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2. 1, 2. 1, 2. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Cachorrinho, quatro apoios e a prancha. Bora! Três. Opa! Cachorrinho. Um, dois. Três. Quatro apoios. Um, dois. Três. A prancha. Abriu. Um, dois. Três. Desceu. Um, dois. Três. Um, dois, três. A prancha. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Prancha. Um, dois, três. 1, 2, 3, 1, 2, 3, a prancha, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, a prancha, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prancha, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 Acabou. Um ciclo. Vamos descansar 40 segundos e fazer o próximo. Tudo do outro lado agora, beleza? A mesma coisa, só que do outro lado. Pegue a água. Assim. Bora. Extensão. Dois curtinhas lá em cima e um completo. Um, dois. Bora. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Bora. Um, dois. É frenético. Um, dois. Vamos embora. Um, dois. 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 Bora. Um, dois. Um, dois. Um, dois, vambora, força, esmaio, contrai o bumbum, contrai o abdômen, não deixa solto, vambora. Uh, bora, bora, deixa queimar, bora, bora, bora. Fica firme. Bora. Bora. Vambora. Bora, concentra. Escreção de quadril. Quatro apoios, três cortinhas lá em cima. Bora. Um, dois, três. Perna esticada, tá? Um, dois, três. Nossa, tá aqui, mano. Um, dois, três. Esmaga. Um, dois, três. Um, dois, três. Bora. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Deixa queimar, bora. Um, dois, três. Esmaio. Um, dois, três. Lá em cima. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Esmagar. Um, dois, três. Nossa. Um, dois, três. Bora. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Bora. Esmaga. Um, dois, três. Arranja. Um, dois, três. Contra o abdômen. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Nossa. Um. Uh! Quatro apoio, as pernas dobradas. Quatro curtinhas lá em cima. Fica assim. Subiu. Um, dois. Três, quatro. Nossa. Um, dois. Três, quatro. Um, dois. Três, quatro. Esmaga o bumbum. Nossa. Um, dois. Três, quatro. Três, quatro. Um, dois. Três, quatro. Uh! Bora. Um, dois. Três, quatro. Bora. Um, dois. Três. Quatro. 1, 2, 3, 4 Esmaga 1, 2, 3, 4 Nossa, esmaga 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Nossa, vambora 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bora, controlado 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bora 1, 2, 3, 4 Bora 1, 2, 3, 4 1, 2 1, 2, 3, 4 Elevação pélvica unilateral 5 segundos Bora, subiu 5, 1, 2, 3, 4 5 Completa 1, 2, 3, 4 4, 5 Segura 1, 2, 3, 4 5 Completa 1, 2, 3, 4 Ai 5 Segura 1, 2, 3, 4 5 Completa 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5 1, 2, bora, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ai! Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três. Descansa. Já prepara para o próximo. A prancha, vai, vai. Desceu e um, dois, sobe, um, dois, vambora. Prancha, um, dois, subindo, um, dois, um, dois. Um, dois, contrai o abdômen. Um, dois, esmaga o bumbum lá em cima. Um, dois. Um, dois, vambora. 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 Tchau. 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 Mais quatro apoios. Tchau. Foi. Um. Dois. Opa, é do outro lado. Três. Um. Dois. Três. A prancha. Um, dois, três. Contra o abdômen. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Prancha. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Vambora. Um. Dois. Três. Fica firme. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Um. Dois. Um. Dois. Vambora. Três. Um. Dois. Três. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bora, tá acabando! Um, dois, três. Um, dois, três. Bora. Um, dois, três. Um, dois, três. Termina, bora. Um, dois, três. E um, dois, três. Palmas para nós. Yes. Uh, gostou do treino de hoje? Deixa aí o teu like. Deixa o teu comentário. Eu quero saber o que você achou. Conseguiu fazer tudo. Mais um dia do nosso desafio. Fica firme. Tira sua fotinho desse jeito que você está. Me marca lá no Instagram. Porque eu quero te reposar. Tá bom? Vamos juntas. E os links estão aqui abaixo. Um grande beijo, lindona. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 O que é isso?